Falei galera, Tio Gotei aqui e trago pra vocês em primeira mão Acabou de sair do forno essa notícia, essa scan na verdade Confirmando o Piccolo e o Kuriri pro jogo Dragon Ball FighterZ Galera, muito foda isso Eu tava no Twitter e eu acabei de ver essa scan aqui no Twitter do jogo Por isso que tá em japonês, então eu não vou poder traduzir muita coisa aqui Mas pelo que a gente vê aqui, dá pra pelo menos a gente ter uma noção dos golpes Aqui o Piccolo, por exemplo, ele tem esse golpe aqui que ele estica a mão Que ele tá fazendo muito no Dragon Ball Super, muito legal esses golpes que ele estica Temos aqui, provavelmente é o especial dele, o especial Binkannon Que é a técnica mais poderosa do Piccolo, quem lembra no começo do Dragon BallZ ele usava bastante E essa outra técnica aqui que eu não soube identificar muito bem Mas me parece que é o Light Grenade Eu acho que é essa técnica Se vocês souberem qual é É porque eu não tenho certeza aqui Falem nos comentários Porque realmente eu tô em dúvida aqui E temos o nosso careca preferido Careca preferido Sim galera, confirmaram o Kuriri Essa confirmação me pegou de surpresa Porque eu não pensava que eles iam colocar esses personagens mais secundários no jogo Eu pensava que seriam mais os principais Mas muito legal essa confirmação no Kuriri Dá pra gente ter uma ideia dos golpes dele Tem o Kiezan aqui, muito legal O que eu tô gostando mais disso galera, desse jogo É a fidelidade com o anime Essa pose que ele tá fazendo aqui é exatamente quando ele lutou contra o Nappa lá Tá muito parecido E além disso temos aquele Kamehameha que ele controla Ele bota pra cima e dispersa ele Como ele fez contra o Cybermen Muito legal Esse golpe eu acho muito estiloso A estética dele Provavelmente vai ser especial E por enquanto é só Ainda não temos nenhum gameplay E aqui deve ser alguma árvore de habilidade Se ele é especificado mais em força física Em ataque à distância Muito legal mesmo E além disso galera Tivemos uma confirmação aqui Que uma demo pro jogo está vindo É, uma demo pro Xbox One E pro PS4 E eu tô pegando essa informação do Sai Island Que é um site muito confiável Tá, então 99% do que os caras falam Que é verdade Que os caras tem muito respaldo Com a comunidade Os outros youtubers De Dragon Ball Naruto Tudo pega informação aqui No Sai Island Eu vou deixar o link aqui No site Na descrição Se vocês quiserem Acessar E verem Se vocês entenderem inglês É bem legal Porque muita gente discute Aí Discute nos comentários Então Então vale a pena Dar uma conferida E aqui basicamente Galera Confirmou que Vai ter uma beta fechada Para Para o dia 26 de julho Que é numa quarta-feira É E como eu disse Vai ser pro PS4 Pro Xbox One E vai ter Nove personagens jogáveis É Os set Que a gente já sabe Que é o O Goku Gohan Cell Majin Bu É Tranks E o E o Vegeta E mais dois Que vão confirmar É Esses dois Eu creio galera Que sejam Pico e o Kurinin Tá Que eles já Eles já Anunciaram agora E nessa hora Que eles botaram O post aqui Da beta Não tinham sido confirmados O Pico e o Kurinin E aí Por isso Que eles não colocaram Eles dois É No mais Essa beta Vai ter um link Tá Que eles vão disponibilizar É Daqui a Daqui a alguns dias Que Para você Se registrar E ganhar o código Para mais informações De Dragon Ball Z Fighter Se inscreva no canal E se você deixar O like Vai me ajudar Muito E me incentivar A trazer Mais vídeos Desse Tá bom galera Então muito obrigado E até a próxima Fui Tchau